Por meio de denúncias, a polícia militar foi informada que integrantes de uma gangue planejavam um ataque a um grupo rival no bairro Santa Terezinha, governador Valadar. Gente do céu, gente do céu, olha lá, misericórdia. Os militares foram até o local e realizaram a prisão de um homem, né? Houve também a apreensão de diversos materiais, entre eles uma espingada calibre 12, que a gente viu o policial manuseando ali, né? O tenente Rafael Lemos, ele participou da ocorrência. Ele vai contar detalhes, põe ele pra falar aí, Bebeano. As equipes fizeram intervenção no local, foi localizada aí uma espingada calibre 12, foi localizada aí diversos entorpecentes, entre ele maconha, cocaína e crack. Um indivíduo, ele foi preso e conduzido pra delegacia de plantão. O indivíduo é oriundo aí da cidade de Belo Horizonte, com diversas passagens por tráfico de drogas e roubo.